E não eu moro essa vida clandestina, mas posso me orgulhar da qualidade da minha pele e da temperatura do meu beijo. Eu quero fazer um pacto de delicadeza. Eu quero me sentir a luteza para te tecer todos os músculos, ser arbusto para os seus beijos. Vamos sair, esburacando a madrugada, trocando beijos e tragadas. A lua é uma lantejoula da NASA que brilha leitosa no meu vestido estrelado. Esse texto é dos anos 70, 80. Nessa época, apesar da ditadura militar, do exílio, das censuras, havia o prazer de compartilhar o que nos comovesse. Não pensávamos em reconhecimentos, valores, temores, rigores, nada. Apenas o desejo, o prazer de compartilhar. E apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, A força dos meus sonhos é tão forte Que de tudo renasce a exaltação E nunca as minhas mãos ficam vazias Eu gosto dos venenos mais lentos Das bebidas mais amargas Eu tenho um apetite voraz Eu sonho os delírios mais soltos Os desejos mais loucos Você pode me empurrar Para um precipício Que eu não me importo Eu adoro voar Aquele lugar Voar Primeiro eu fiquei sabendo que gostava e eu te adorei De amor mesmo Mal encoberto em amizade Foi de repente que aquilo se esclareceu Falei comigo, não tive assopro Não achei ruim, não me reprovei Na hora melhor a lembro O nome De Adorim Que eu tinha falado Permaneceu em mim Me abracei com ele Mel Se sente É todo o lampete De Adorim Meu amor Como é que eu podia dizer aquilo E como é que o amor desponta Coração cresce de todo lado Coração vigifeito e achou Columinando por entre serra e vargens Matas e campinas Coração mistura amores Tudo cabe E eu Como é que eu posso explicar para o senhor O poder de amor que eu ganhei Minha vida que eu diga De Adorim De repente eu estava gostando dele num disco comum Gostando ainda mais do que antes Com o coração nos pés E dele o tempo todo eu tinha gostado Amor que amei E daí então acreditei Um dia Adorim só para mim Tudo tem seus mistérios Eu não sabia Mas com minha mente Eu abraçava meu corpo Aquele de Adorim Que não era de verdade Não era De Adorim deixou de ser nome E virou sentimento meu Aquilo me transformava Me fazia crescer do modo que doía E prazia Aquela hora se eu pudesse morrer Não importava Eu diria ao senhor Que nem tanto eu sabia Sempre que se começa a ter amor a alguém O amor pega e cresce É porque de certo modo A gente quer que isso seja E vai na ideia Querendo e ajudando Mas quando é destino dado Maior que o miúdo A gente ama em ter isso Fatal Caricendo de querer Amor desses Cresce primeiro Brota E depois Tudo Turbulindo Esperei o que vinha dele De um aceso de mim Eu sabia O que compunha a minha opinião Era que eu As loucas Gostasse de Adorim No fim No fim de tanta exaltação Meu amor Enchou De empapar Todas as folhagens Eu Ambicionava de pegar em Diadorim De carregar em Diadorim Meus braços Beijar Muitas Demais Vezes Sempre Abracei De Adorim Com as asas De todos os pássaros De Adorim E minha neblina Amor É a gente querendo achar Aquela gente Meu primeiro amor Meu primeiro amor Sou perdido Nesse peito Meu primeiro amor Foi como uma flor Que dançava o churro Meu primeiro amor Que dança no churro Meu primeiro amor Logo morrer Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristezões São prantos de dor Que nos buscarem É porque nem sei Quem eu tanto errei Não verrei Jamais